E aí galera ó como desbanir conta de free fire você vai entrar aqui no seu navegador vai digitar aqui ó Garena né suporte tá vai abrir o primeiro link aqui beleza aqui ó problemas textos acesso ao jogo tá aqui ó problemas conexão e tudo mais mas é aqui ó tá é aqui ó e tem tudo aqui ó negativado conta suspensa aqui ó problema de logar tudo isso aqui ó você pode só clicar aqui ele vai abrir isso aqui ó e ele vai abrir isso aqui mas o que a gente quer não é esse aqui é isso aqui ó falar com suporte tá aí aqui ó você vai vir aqui eu posso botar o link abaixo para vocês aqui ó detectamos uso de software aplicativo apk não oficial na Garena aqui ó endereço de e-mail o assunto né devolver minha conta né aqui os artigos e tal aqui o número do id o jogo termo de suspensão data do ocorrido data do ocorrido você vai colocar colocar a data do ocorrido aqui a descrição é minha conta foi banida e por tal motivo tal motivo tal motivo eu usei um software seu que e aqui você vai adicionar um arquivo que é um print né da tela lá da da do seu jogo tá ok seu jogo e vai enviar lá para galera e vai aguardar a resposta tá ok a resposta de tudo aí beleza e vai voltar aqui ó se você quer a eu não peguei ó suporte o que você vai vir aqui ó acesso ao jogo só servir aqui ó clicar em qualquer coisa aqui pode aqui ó pedir a conta você vai vir aqui na parte de baixo e vai vir aqui ó falar com o suporte aqui tá ó pronto só você escolher o termo e e já acabou fica a dica